Tá em amarelinho lá, hein? Tá em amarelinho lá e espera. Então, vamos lá. Aí, agora... Ao vivo e a cores. Agora sim, temos 12 participantes. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo ao programa do Silvio. Vamos aguardar cinco minutinhos aqui, respeitando aí o nosso tempo para tentar terminar até as 19 horas, abrindo para perguntas e respostas às 19 horas aí com o professor Adriano Moussa. Tem alguém que mora perto de igreja aí, hein? Sou eu. Tô ouvindo um sino batendo. Isso. Vai dois minutos de sino. É das 2 para as 6 até as 6. Tô abençoando a nossa live. Isso. Vou pôr no mute aqui. Valeu. Oi, Isis, se puder, dá um reply all ali no invite, convidando, lembrando as pessoas que estão começando agora. Por favor. Sim. Nós enviamos um... Faltando 30 minutos e aí já vai sair outro já. É. Já fiz a Débora já. Pedindo, lembrando o pessoal que vai começar agora. Tá bom. Tá bom. A gente já tá com 20 participantes, são 18h04, 18h05 a gente começa. Tá bom. Seu relógio tá antecipado aí, Vinancio. Falta um para as 18h para mim. Ué? Esse é o relógio do computador. Será que tá errado? É, falta um para as 18h mesmo. Que engraçado. O relógio aqui do computador tá adiantado mesmo. O número já está aumentando. O número já está aumentando. Então, para aqueles que estão entrando agora, é só... Vamos aguardar aí mais uns 4 minutinhos para dar às 18h05 e a gente começa. Tá? Tá? Conseguiu fazer o... Mandar o lembrete lá, Isis? Sim, ela tá soltando. Soltou um e faz 20 minutos, tá soltando o outro. Legal. Tchau. 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 Você sabe por que pode acontecer isso, Carlão, do relógio do computador está adiantado? O relógio satélite, não? Carlão? Carlão sumiu. Carlão? 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 44 participantes mais um minuto a gente começa 45 participantes Bom, já estamos com 52 participantes aqui, vou estar começando agora, pessoal Bom, em primeiro lugar bem-vindos aí ao Digital Insights o programa de hoje aí a gente vai estar falando sobre inteligência artificial as reais oportunidades de criação de valor nos negócios e os impactos no futuro do trabalho eu queria começar com alguns rápidos comunicados aqui, primeiramente agradecendo a participação das 177 pessoas que participaram no último meetup e todas as pessoas que ajudaram a gente aqui na organização desse evento só recapitulando a Genial está passando aí por uma jornada da transformação digital que possui cinco pilares o pilar da cultura de dados inovação processos e clientes e a ideia desse programa ou desse evento é a gente está trazendo tópicos relacionados a esses cinco pilares como por exemplo o evento de hoje ele é relacionado ao pilar de dados a inteligência artificial tem muito a ver com o pilar de dados então a ideia é que vocês também possam contribuir com tópicos que sejam do interesse de vocês a gente já notou vários tópicos aqui já tem uma lista com vários tópicos baseados nos últimos feedbacks a ideia é que vocês conforme a gente for apresentando vocês tiverem ideias vocês irem também complementando e aumentando aí essa lista essa iniciativa surgiu de uma parceria entre o RH e a GLABS com o objetivo de acelerar a curva de consciência digital dos participantes através dos insights apresentados a gente ainda está em fase experimental testando o melhor modelo com base no feedback de vocês então na última sessão a gente fez no modelo mais informal de meetup e a de hoje a gente vai testar um novo modelo mais estruturado num formato mais de webinar e aí sem mais delongas eu queria pedir um último pedido aqui para vocês antes de apresentar o nosso convidado especial que é de preencher o questionário no final do evento dando o feedback de vocês eu sei que é chato mas é importante para a gente ter o feedback de vocês para a gente estar melhorando aqui o evento de forma contínua então sem mais delongas eu queria apresentar para vocês o glorioso professor Adriano Mussa nosso convidado especial de hoje atualmente o professor Adriano Mussa ele está lecionando na Sem Pouso Escola de Negócios e previamente ele lecionou em outras instituições acadêmicas renomadas como a INSPER FIA e Fundação Dom Cabral ele ganhou mais de 25 prêmios de melhor docente dos programas de MBA e pós-MBA nas instituições onde lecionou tem pós-doc em inteligência artificial pela Columbia University em Nova York e fez doutorado em administração pela FEA USP além disso nos tempos hábeis o Mussa atua como palestrante de inteligência artificial finanças e educação e de reskilling então eu queria aproveitar aqui passar a bola deixa eu só pegar aqui o videozinho passar a bola aqui para o professor Adriano Mussa professor a bola com você agora legal obrigado Renancio boa tarde a todos é um prazer estar aqui obrigado pela presença de vocês vocês estão enxergando minha tela está tudo bem? sim então Renancio eu estou conseguindo enxergar se o pessoal quiser pode mandar perguntas aqui também pelo fórum pode comunicar interagir pelo fórum aqui do chat que a gente vai respondendo legal pessoal a gente vai organizar essa uma hora da seguinte forma a gente vai começar explicando um pouquinho o que é essa inteligência artificial tem muito mal entendimento do que é inteligência artificial inteligência artificial é uma tecnologia que já cria centenas de milhares de dólares para as empresas que adotam de forma consistente é tida por muitos como a nova energia elétrica no sentido de que está em tudo e a gente começa a não perceber mais isso é bastante complicado mas cria muita oportunidade pois a gente vai aterrissar falando um pouquinho das oportunidades de uso de IA nos negócios e a segunda parte a gente segrega bem a primeira da segunda parte a gente vai falar do impacto em você em mim em nós como indivíduos como profissionais como força de trabalho IA já basicamente as nossas vidas profissionais e também as vidas pessoais a gente vai trabalhar o mais direcionado possível para o mercado financeiro eu navego bem no mercado financeiro tenho muito gosto antes de virar professor e parar de trabalhar piadinha velha eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro então tenho aqui e lá fora então tenho um carinho muito especial pelo segmento acho que a gente vai conseguir ter boas trocas pessoal quando a gente fala de inteligência artificial a primeira coisa que vem à nossa mente são cenas como essa que eu te coloquei aqui robôs dotados de sentimentos antes de preferência sentimentos ruins com o claro objetivo de dominar de nos exterminar isso vem de muito ingresso de cinema mas isso não tem nada a ver com inteligência artificial está muito diferente o que Hollywood retrata do que de fato é AI e isso apesar de nos divertir atrapalha demais bom aí eu gosto de começar separando a inteligência artificial em dois grandes campos a inteligência artificial genérica ou forte não gosto desse nome porque forte parece que é boa né a inteligência artificial genérica é aquela do slide anterior aquela que acredita que a inteligência artificial será muito capaz muito em breve capaz de fazer tudo que nós fazemos só que mais e melhor é a que acredita na singularidade aquele ponto da história em que a máquina no super apesar de extremamente cativante super interessante até hoje não existe nenhum único caminho nenhuma evidência de caminho que nos levaria a essa inteligência artificial genérica então a gente deixa ela de lado porque existe uma outra chamada inteligência artificial estreita ou fraca também não esse nome que é fraca parece ruim né essa sim diferente da outra da genérica a estreita sim apesar de muito mais simples ela é capaz de gerar já está gerando centenas de milhares de dólares para as empresas que adotam de forma consistente então eu não tenho a menor dúvida que toda vez que eu falar inteligência artificial nessa tarde nessa noite eu estou falando inteligência artificial estreita tá bom essa essa separação é vital para começar bom então vamos lá para o nosso primeiro pedaço que é essa inteligência artificial e os negócios ó segundo a McKinsey essa inteligência artificial estreita obviamente vai gerar já está gerando 13 trilhões de dólares para a economia mundial senhores sabem muito bem que 13 tri é muita coisa 13 tri significa um aumento de PIB da ordem de 16 15-16% é muita coisa o que que me assusta muito Adriano desculpa te interromper aí cara mas acho que o teu slide não está passando ah é é vou tentar de novo aqui peraí vou desfazer e vou fazer de novo é agora vocês estão vendo o slide de um gráfico agora sim sim vocês viram o anterior que era esse aqui ó de fraco e forte acredito que não é tava só na cá bom pra que forte mas tudo bem acho que essa aqui não precisa de muito visual agora vocês estão no gráfico comigo certo isso tá bom então a inteligência artificial estreita vai criar cerca de 13 trilhões de dólares para a economia mundial como eu comentei é muita coisa o que mais me impressiona a McKinsey decidiu estimar fluxo de caixa a distribuição desse desse valor em termos de fluxo de caixa medida mais financeira impossível é em empresas de um mesmo setor e eles colocam aqui que os adotantes iniciais early adopters né os front runners os que olha o gráfico já investindo já estão investindo muito forte em AI por isso que tem um desencaixe tem uma destruição de caixa mas eles começam a experimentar resultados muito fortes geração de caixa e a perspectiva é que isso siga uma curva a famosa curva exponencial aí eles estimam os seguidores os followers que vão ficar esperando o resultado dos front runners começar a aparecer para decidir investir em AI como o investimento é mais lento tem um investimento mais barrigado aqui né um desencaixe mais barrigado mas o que me assusta muito é como a curva para muito cedo é uma das primeiras vezes na história que a gente tem uma diferença muito grande entre os adotantes iniciais e os seguidores isso é típico da inteligência artificial inteligência artificial é jogo de um jogador só ou de poucos jogadores e claro que os lentos aqui a curva preta que não investir óbvio que terão seus negócios com fluxo de caixa declinante ou até os seus negócios distintos nas perspectivas da máquina bom eu mudei de slide mudou aí para vocês sim a pwc vem na mesma toada e fala assim ó não serão 13 tri serão 15 tri de dólares de agregação de valor a economia mundial um fala 13 o outro fala 15 nós sabemos que ambos estão errados não é isso porque previsão foi feito para dar errado mas observa como eles caminham para o mesmo segmento para o mesmo sentido de muita geração de valor e pessoal quando eu falo IA é porque IA encabeça muita coisa mas a IA só existe se nós vamos discutir isso se existir big data se existir IoT se existir blockchain então é IA e sua turma encabeçada por AI mas a PwC decidiu fazer a distribuição do bolo não entre empresas do mesmo segmento ela decidiu fazer entre regiões do planeta eles estimam que a China sozinha aqui na direita ficará com 7 tri América do Norte especialmente Estados Unidos quase 4 tri juntando as duas partes da Europa dá 2 tri e meio a Ásia desenvolveu um tri outras regiões da África Oceania e Ásia um tri infelizmente a projeção para nós não é das mais otimistas é geração de meio tri Adriano mas isso significa manter as proporções do PIB não mudaria as configurações do PIB mundial e certamente nos tiraria das 10 das maiores economias do mundo então é um impacto muito grande se isso se concretizar e os dois sites se conversam porque se AI se AI é tecnologia é jogo de um jogo só jogador só na opinião da PwC nós como nação ainda não entramos a gente pode ver isso como copo meio vazio né se não entramos estamos ferrados eu prefiro ver com copo meio cheio se não entramos como nação grandes oportunidades para nós como organizações de sermos os frontrunners brasileiros né e saímos frente bom mas AI não é só expectativa não é só coisa de previsão eu peguei aqui as 10 maiores empresas do mundo em market cap né em valor de mercado valor bursátil é eu assinalei em laranja essas quatro primeiras depois essas outras três porque que eu assinalei em laranja elas são 7 de 10 e na minha opinião não é que elas utilizam AI elas são baseadas em AI hoje em dia tá no CERN tá na espinha dorsal é não significa que Berkshire Hathaway do Warren Buffett que todos conhecemos é Johnson & Johnson ou China Unicum não usa AI não é isso é que na minha desta opinião elas não são baseadas em AI né e elas são 7 de 10 essas amarelas e se eu fosse para as top 20 apareceriam mais seis chinesas ou seja os slides vão se conversando porque porque se a China já largou na frente porque que estima que a China ficará com a maior parte ela já largou na frente e isso já é mostrado aqui porque só temos empresas chinesas e norte-americanas de novo não quero ver isso como copo meio vazio prefiro ver como copo meio cheio como uma super oportunidade que nós temos no Brasil de correr atrás disso bom já que essa AI é tão importante o que é AI né eu perdi as duas definições mais comuns da internet falando genericamente e a emprega algumas capacidades anteriormente possuídas apenas por humanos como conhecimentos insights percepções tecnologia que pode entender nossa linguagem e responder a ela podendo ver e interpretar o mundo do modo que nós fazemos pessoal eu não sei vocês mas eu quando li essas definições o meu cérebro imediatamente é remetido àquele primeiro slide de robôs dominando a humanidade como assim ver o mundo como nós vemos interpretar o mundo como nós fazemos essas definições não estão totalmente erradas também não estão totalmente certas mas eu não gosto delas porque elas não nos ajudam vamos entender o que é AI de verdade é muito mais fácil do que o que está aqui eu gosto de usar um exemplo rápido cinco minutos para a gente entender o que é AI eu peguei aqui uma tabela de característica de imóveis tamanho quartos sete reformado ou não tem lazer ou não e o preço do imóvel preço de venda é bom essas variáveis todas aqui elas ajudam eu tenho até uns insights aqui a olho humano quer ver quanto maior maior o preço quanto mais quarto maior o preço o CEP dita preço está tudo bem mas a olho humano eu não consigo fazer umas associações do tipo será que um imóvel grande numa região longíqua ou um imóvel pequeno numa região nobre qual dos dois vale mais a olho nu fica difícil bom eu poderia fazer uso simples e você não precisa entender nada de estatística poderia fazer uso simples de uma estatística básica com uma regressão você não precisa saber o que é não tem problema se você souber melhor e é uma expressão matemática que me ajuda a explicar o preço daquele imóvel ou dos imóveis o preço do imóvel rodei uma estatística aqui ele é a metragem quadrada do imóvel vezes vezes 11.500 então na minha amostra o preço médio do metro quadrado é 11.5 e adiciona-se 17% a esse valor se houver valor fazer interno esse é meu modelinho as outras variáveis eu desconsiderei o modelo desconsiderou simplificação e esse meu modelo matemático que explica as características dos imóveis explicam o preço do imóvel tem o poder de explicar o preço do imóvel em 73% maravilha só uma expressão matemática para explicar o preço do imóvel você entendeu o mínimo de estatística você está pensando assim amigo isso é só estatística é vamos transformar a inteligência artificial então nós vamos fazer um app para predição o usuário vai entrar a metragem quadrada do imóvel e vai dizer se foi ou não se tem ou não tem lazer interno e o app vai cuspir o preço do imóvel estimado vamos usar o modelo para prever as coisas legal vamos atualizar esse nosso modelo com dados periodicamente vamos conectar o nosso app no cartório de registro de imóveis da cidade para que cada comercialização de imóvel alimente a nossa base isso é importante porque se a minha base não continha determinado CEP super nobre se um usuário desse CEP nobre for estimar o preço do imóvel dele vai dar bem mais baixo do que é porque meu modelo não foi treinado não entende esse bairro tão nobre quando a gente alimenta com novos dados o modelo nosso vai ficando melhor a acurácia vai ficando cada vez melhor eu usei aqui para quem entende estatística eu usei uma regressão linear múltiplo vamos periodicamente testar sozinho automático vários modelos estatísticos regressão linear stepwise enter logística classificação vamos fazer um inferno aqui para o modelo ficar sempre o melhor possível o que aconteceu aqui eu saí da estatística e caminhei para inteligência artificial ou seja eu peguei a boa e velha estatística e coloquei predição atualização com novos dados e novos testes de modelos o modelo vai ficando cada vez mais inteligente opa essa é a definição mais na minha opinião a melhor do que a inteligência artificial é estatística usada para prever coisas com atualização de dados o modelo fica sempre com uma boa acurácia e sempre testando os melhores modelos porque quando entra mais dado pode mudar o modelo estatístico isso é a definição mais simples do que a inteligência artificial não tem nenhuma relação com robôs dominando a humanidade tá certo é e a gente poderia ir caminhando né o que que nós fizemos nesse nosso modelo de estimativa de preço de imóvel a gente fez assim ó a gente pegou as características dos imóveis e tentou estimar o seu preço vamos generalizar me dá a input eu te dou B output e como é que o modelo foi criado com um monte de dados dos imóveis e um monte de dados dos preços dos imóveis tudo tudo 90 atenção 98% do que cria valor em AI hoje que AI é um campo vastíssimo 98% do que cria valor em AI são relações do tipo AB input output eu pus umas aqui me dá um e-mail que eu te digo se é spam ou não você usa isso todo dia como é que o modelo foi criado um monte de e-mail características desse e-mail tem meme não tem meme tem link não tem link e o label o rótulo algum ser humano ou alguns tiveram que rotular dar uma informação de B é spam não é spam é spam não é spam e quem treina com novos dados é você quando ele te põe um e-mail para spam que não era para ter sido spam você vai lá e fala não era spam você está retreinando o modelo me dá áudio que eu te dou texto me dá texto em inglês que eu te dou em português um dos mais simples mas o que mais cria valor em inteligência artificial me dá umas propagandas e algumas características dos usuários que eu te digo com uma curiosidade assustadora se ele vai clicar ou não me dá um e-mail um fluxo de e-mails que eu te digo com alta precisão se ele vai abrir ou não se ele vai clicar ou não o valor comercial disso é assombroso me dá fotos de animais que eu te digo se tem gato me dá produtos finalizados na fábrica que eu te digo que tem defeito 98% do que de verdade cria todo aquele valor valor que a PwC e a McKinsey estão estimando ou já estão gerando são relações do tipo A B input output similar a característica dos preços dos imóveis que nós temos detalhe preciso ter dados de A e dados de B né dados do input e do output bom só para dar um pouquinho de definição para você ir estruturando aí na sua cabeça toda vez que tivermos falando de relações com a B já entender o que de fato importa para nós de negócio que cria valor inteligência artificial a gente chama de supervise the learning já deve ter ouvido falar disso porque é aprendizagem supervisionada ué porque nós humanos estamos supervisionando o que a máquina aprende eu te dei as características que os imóveis e quero que você aprenda a chegar nesse preço eu estou supervisionando toda a sua aprendizagem eu estou te dizendo o que você quer aprender supervise the learning é o item mais importante de machine learning que por sua vez é o item mais importante de inteligência artificial é inteligência artificial é um ramo enorme mas o que de fato cria valor hoje e eu prefiro começar com o que cria valor hoje porque senão a gente se perde os campos são muito amplos é machine learning mais especificamente supervise learning relações do tipo input output me dá que eu te dou B bom dito isso a gente chega no que eu acho mais importante que pessoas de negócio tenham na sua mente que é o ciclo virtuoso da IA se nós conseguimos lançar um produto ou um serviço né conseguimos lançar um produto ou um serviço ok ele não precisa ser ótimo precisa ser ok a gente vai conseguir alguns usuários iniciais famosos early adopters né esses usuários se os produtos forem pensados para dados gerarão dados para a gente esses dados se bem trabalhado por AI especialmente por machine learning especialmente por supervised learning melhorarão o produto produto melhor mais usuário mais usuário mais dado mais dado mais produto aí acho que você já entendeu é quer ver vou dar um exemplo fora do mercado financeiro eu já chego no mercado financeiro o site de compra de livro de venda de livros da Amazon nos Estados Unidos começaram com um produto bem ok há uns 7 8 anos na verdade é mais velho mas uns 7 8 anos eles decidiram com mais força eles conseguiram alguns usuários eu por exemplo ele me reclama eu comecei a gerar dado compro esse não compro aquele clico nisso não clico naquilo aceito isso não aceito aquilo compra esse fui no carrinho eu tirei do carrinho ele vai guardando tudo esses dados vão sendo trabalhados por AI para ele melhorar o produto mais produto mais usuário ou o mesmo usuário usando mais usando mais tem mais dado aumenta dado melhor produto a ponto de hoje a Amazon nos Estados Unidos ser muito melhor que a minha busca ativa de livros para encontrar livros se eu for lá e buscar ativamente eu não vou conseguir ser tão bom quanto ele para me sugerir livros hoje depois de sete anos nesse ciclo de interação só me resta uma alternativa a não ser comprar 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 esse é o ciclo virtuoso da IA eu tive o privilégio de conhecer em Colômbia a fundadora de uma fintech chamada Tala a Tala ela é já foi duas vezes selecionada pela Forbes como uma das fintechs mais relevantes do planeta ela começou o que ela faz é microcrédito em regiões paupérrimas do mundo bom se é microcrédito não tem dado usual de crédito capacidade garantia colateral né condição não tem isso eu não tenho nada a única coisa que eu tenho são dados dos celulares dos potenciais clientes o que ela teve que fazer lança o produto a crédito tem que dar crédito por que analisando lá mais ou menos com o que tem com achismo porque daí eu vou conseguir ter usuário esses usuários vão me gerar dado vão começar a pagar não pagar pagar não pagar esses dados se bem trabalhados por AI melhoram meu produto óbvio que no começo a inadimplência era monstruosa eu não tinha dado aí eu estou na verdade lançando um produto para gerar dados por isso que eu digo que em certos segmentos dados são novo CAPEX são novo gasto de capital eu tive que dar crédito para gerar massa de dados tomei na cabeça inadimplência altíssima mas quando essa interação começa a acontecer hoje a Tala tem uma das menores inadimplências do planeta é menos de 3% para microcrédito é muito baixo e aí começam a surgir coisas inusitadas dado de celular para decidir crédito bom tem coisa mais óbvia tipo o app que você usa diz muito sobre sua seriedade então se eu passar o dia no Candy Crush e uma outra pessoa passar o dia em apps profissionais a outra pessoa tende tende a ser mais ter um perfil um pouco melhor para repagamento etc do que eu o modelo pode errar mas essa é a mágica dos dados começa a gerar dados e começa a jogar em modelos eu fiz uma estatística boba simples os modelos hoje usam uma estatística mais parruda chamada Deep Learning Deep Learning consegue pegar dados de tudo que você puder imaginar de A e de B para explicar qual é o B paga ou não paga crédito qual é o A em top de dados do usuário a Atala chegou por exemplo hoje depois de quatro anos iterando ele chegou à conclusão que o seu nível de bateria médio ajuda muito a explicar sua propensão a pagar depois que o modelo de Deep Learning encontrou essa relação que o olho humano não pega isso né depois que os modelos de Deep Learning pegaram essa relação fica fácil de explicar na lógica é assim para aquelas pessoas que tem um nível médio de 98, 97% de bateria estão sempre no total ali tendem a ser pessoas mais conscientes mais preocupadas sabe aquele grupo de gente eu sou um dele que está sempre procurando a tomada está sempre no 2% tendemos a ser pessoas pode errar né um pouco mais atrapalhada em relação ao crédito como que isso é descoberto com N iterações 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 o que eu estou querendo dizer com isso que a partir do momento que a gente entra nesse ciclo de iteração fica muito difícil competir com quem já está iterando pensa bem se eu for começar hoje um site de venda de livros eu estou ferrado eu vou levar sete anos para chegar no nível de recomendação que a Amazon chegou e não é só recomendação é logística é tudo se eu fosse montar um buscador que nem o Google que já está nessa lógica de iterar há anos e melhorar o produto por AI eu estou sempre 12 anos atrasado é por isso que em AI aquelas previsões do começo de que o frontrunner o adotante inicial tem muita vantagem sobre o seguidor isso tem tudo a ver com esse ciclo virtuoso da AI significa que AI jamais pode começar grande e ela tem que começar pequeno com o produto inacabado para ter o usuário gerando o dado e o dado melhorar o produto que aumenta o usuário que aumenta o dado e assim nós vamos o que é a loja da Amazon Go nos Estados Unidos se você já foi você deve saber que ela é bem ruim isso é normal não fala a verdade a gente se encanta mas é ruim para que eles fazem a loja então se é ruim eles fazem porque eles precisam interar esse ciclo só tendo o usuário pegando o biscoito passando para a mão do outro para ele descobrir que biscoito é item passado de mão para mão AI não está capturando não está conseguindo pegar essa iteração é fundamental em inteligência artificial e não tem nada de robô dominando a humanidade tem um ciclo virtuoso que para nós de negócio é fundamental entender há alguns anos a gente precisava de talentos que há muito exclusivos muito difíceis de se encontrar há cinco anos que AI essa restrição baixou muito AI entrou em sua fase de aplicação Deep Learning entrou em fase de aplicação nós temos algoritmos prontos para absolutamente qualquer um de nós eu quando decidi trabalhar com AI minha formação é toda financeira experiência também era há quatro anos atrás eu não entendia nada de AI quando a gente foi lançar o projeto Lead hoje tem AI as a Service se você for no IBM Cloud IBM Watson posso mandar o link para vocês é de graça você fuça lá e você cria aplicações de inteligência artificial sem um único código sem nenhuma linha de programação então hoje AI entrou em fase de aplicação é por isso que a China está indo tão bem porque eles não são tão criativos assim o negócio deles é a aplicação eles são aplicadores melhores aplicadores do mundo isso cria para nós aqui no Brasil muita oportunidade enquanto a gente falava que não dá para usar AI porque a gente tinha uma carência de recursos e tinha mesmo era um limitante muito forte não temos mais essa limitação precisamos de talento para customizar o algoritmo não para criar poxa a barra é bem mais baixa o buraco é bem mais mais embaixo bem mais em cima perdão bem mais simples bom coloquei aqui algumas empresas que eu considero que já entraram no ciclo virtuoso da inteligência artificial é só um exemplo né eu não comentei mas vale comentar depois que a gente estruturou o projeto de inteligência artificial com a plataforma LIT que inclusive é parceira do plural da Genial eu decidi fazer o postdoc lá fora e o produto desse postdoc foi um livro que eu lancei há três semanas cujo nome é inteligência artificial mitos e verdades onde a gente é para fazer essa palestra essa palestra é um recorte de alguma parte do livro é um livro escrito para pessoas de negócio entenderem de AI né e conseguirem de fato ajuda demais na transformação digital para conseguirem de fato tirar essas travas entender as capacidades da AI né e aí fica muito mais fácil de seguir eu gosto muito ó dessa afirmação do professor Stanford do que caro oportunidades em AI qualquer coisa que você pode fazer que requer poucos segundos de pensamento provavelmente agora ou em breve será automatizado pela AI óbvio que essa é uma regra cheia de falsos positivos e falsos negativos né tá cheio de coisa que em segundos a gente faz em segundos que a não vai fazer nunca e vice-versa mas se você pegar aquela minha lista de exemplos de AB são todas as coisas de segundos você traduz uma palavra do inglês e português se conhecer o idioma em segundos você bate o olho no e-mail e fala spam né mas qual é a vantagem da AI você traduz uma palavra a AI vai no paralelismo e traduz um bilhão de palavras em segundos né por isso que ela é capaz de fazer coisas tão 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 fortes tem uma pegadinha aqui né é qualquer coisa que você pode fazer ou seja que nós seres humanos conseguimos fazer teve um projeto muito famoso do DBS Bank Singapura que ele tentou fazer o seguinte ele tentou bom é AB não é AB beleza eu tenho uma relação AB aqui para automatizar eu quero pegar dados de relatórios de equity research de notícia do valor econômico do Bloomberg do Reuters do Broadcast do CMA etc vou juntar tudo e tem que sair recomendação de compra e venda de ação para bater o mercado é óbvio é óbvio mas não é AB é amigos mas assim a gente sabe que não dá para bater o mercado consistentemente só seres humanos muito especiais batem o mercado consistentemente um deles é a Betina nós não conseguimos então assim se não dá para bater o mercado com consistência não dá e A não vai conseguir é por isso que A é estreita domínios estreitos é identificar o e-mail são coisas que um ser humano é capaz de fazer em segundos apesar de ser relação AB eu não conheço ninguém que bate o mercado em segundos não é isso olha um gráfico é isso a gente sabe que não é que é muito difícil se for é sorte vocês sabem melhor do que eu disse então assim mas o DBS Bank por exemplo não desistiu aí ele decidiu implantar AI em uma série de atividades AB que reconhecessem que fossem baseadas nisso hoje eles usam AI para reposição de ATM para ver o melhor momento de repor dinheiro em ATM para crédito para sinistralidade para chatbot em pequenos em escopos estreitos de forma transversal absolutamente transversal bom e aqui tem uma coisa muito interessante e A é capaz de automatizar coisas com duas características centrais a primeira característica é com coisas repetitivas com baixo nível de criatividade a segunda coisa é coisas com baixo nível de interação social não importa se é manual ou cognitivo senhores boa parte do que nós fazemos na vida nós seres humanos dos trabalhos é pegar uma massa de dados quanti ou quali por mais que a gente nem perceba isso analise e toma decisão isso AI é muito boa em fazer então são atividades repetitivas de baixo nível de interação social né a gente coloca mais uma condição aqui mas você percebe que eu queria que você fosse afunilando tudo aí na sua cabeça são coisas simples que a AI automatiza só que essas coisas simples são capazes de criar porque o olho humano não é é enxergar relações onde nós não vemos e capazes de criar automações de atividades cognitivas sem precedentes criando centenas de milhares de dólares de valor para as empresas que adotam sempre baseado no ciclo virtuoso da inteligência artificial e agora pessoal eu até mudo de cor totalmente aqui agora que a gente já teve uma noção melhor do que a inteligência artificial já começamos a trazer um pouco para o negócio eu queria que a gente pegasse essa veia e trouxesse um pouquinho para as pessoas óbvio pessoal que tamanha automação cria sim vai criar é muito impacto nos empregos esses institutos oxford mackenzie o ecd pwc estimam um negócio chamado empregos em risco é eles estimam que cerca de 44% dos empregos que nós conhecemos hoje estão em risco por possível automação de ai de 5 a 8 anos deixa eu te falar o que ele chama de em risco para ele em risco é quando 70% das tarefas que compõem um cargo são possíveis de serem automatizados por ai e sua turma é porque ai e sua turma não estão preocupados em automatizar cargos estão preocupados em automatizar a tarefa né é então significa que tem então uma série de trabalhos com menos de 70% das tarefas que vão ser impactados por ai vão então você está falando que a gente vai ter 45% de desemprego não o que a gente está falando é as estimativas todas levam para um caminho de que ai vai impactar com tanta automação e com tanta criação de valor e o pior invisível que aquele ciclo virtuoso ele é invisível aos olhos não treinados a gente não consegue saber que ele está acontecendo ao navegar pela Amazon a gente só consegue entender assim caramba a internet está ficando cada vez melhor e a gente está viciada nela viciado nela porque o feed do linkedin está cada vez melhor o feed do instagram nos chama toda hora para lá porque já entrou nesse ciclo faz tempo bom não estamos dizendo que são 40 e tantos por cento de desemprego mas estamos dizendo que temos uma oportunidade um risco de que muitas das tarefas que nós conhecemos hoje serão impactadas fortemente por AI eu gosto de deixar esse gráfico aqui porque uma das perguntas mais constantes que eu recebo é quais são os cargos que estão mais passíveis de serem impactados eu não gosto de dar resposta até porque eu não sei o que eu gosto de dar é essa ferramenta porque eu acho que ela ajuda muito pessoal se AI é ótima em automatizar tarefas com baixo nível de interação social e alto nível de repetição eu coloquei essas duas coisas no eixo mais social menos social mais repetitivo menos repetitivo ou mais criativo e aí isso cria zonas cria umas zonas é trabalhos altamente sociais de interação social e altamente criativos zona segura eu vou me arriscar na verdade não sou eu que me arrisco é o mundo se arrisca em colocar se leva ou aqui ou 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 o mundo costuma pôr investment banker aqui designer aqui mas eu acho que é melhor cada um fazer sua análise na diagonal aqui nós temos uma zona de risco tarefas altamente repetitivas e de baixíssimo nível de interação social ó prato cheio para a EA e sua turma é o mundo coloca algumas algumas áreas de telemarketing não todas óbvio aqui temos aqui um quadrante muito interessante chamado mudança lenta tarefas altamente criativas mas de baixíssimo nível de interação social a mudança é lenta porque a EA e sua turma não estão prontos para atuar aqui eu vou arriscar por uma das minhas profissões aqui pesquisador está aqui porque pesquisador precisa ser altamente criativo por mais que isso não seja tão aparente mas vamos combinar a gente fala um corpo meio de papers não é isso não precisa ter muita interação mudança lenta mas para mim o quadrante mais interessante disparado é esse de verniz humano porque verniz humano porque são atividades altamente repetitivas mas com altíssimo nível de interação social deixa a AI fazer a parte repetitiva para a gente poder fazer as atividades sociais a parte social o verniz o verniz humano eu vou me arriscar a colocar uma outra profissão minha aqui de professor um estudo norte-americano na universidade de Yale colocou que 65% em média de tudo que um professor faz no ensino básico e fundamental americano lá o fundamental em média o K-12 deles é absolutamente repetitivo preleções que ele faz a mesma faz 10 anos correções de atividades repetitivas cumprimento de requerimentos do ministério da educação órgão regulador sobra só 35% do tempo para ele se dedicar a atividades sociais atender o aluno de forma empática cuidar da criança de forma com amor com empatia né e uma grande oportunidade então da gente ter a máquina fazendo a parte repetitiva e a gente se dedicar mais ao social muitos 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 é colocam atividade da medicina aqui no verniz humano na lógica de que as máquinas hoje e aí hoje em alguns ramos de alguns algumas especialidades médicas por exemplo já é muito melhor que o mais treinado dos seres humanos para identificar muito precocemente alguns tipos de cânceres é então deixa a AI fazendo essa parte mas ninguém quer ser tratado por uma máquina quer ser tratado por um ser humano médico então muda-se aqui muito é o potencial o papel do médico e cria uma oportunidade única de negócio porque quantas pessoas no mundo tem acesso a medicina de alta qualidade pouquíssimo quem consegue pagar o mais treinado dos médicos pensa no mundo no Brasil né o mais treinado dos médicos um médico top de linha para analisar o seu diagnóstico fazer o seu diagnóstico poucos isso abre uma oportunidade incrível de acesso a itens que a gente não conseguia acessar essa simbiose homem-máquina acontece em todas a mudança lenta aqui no mudança lenta também se eu fosse ler todos os papers de finanças só em journals de referência eu precisaria de um dia de mais de 200 horas impossível então deixa a AI fazendo essa parte para a gente fazer a parte mais social agora eu queria que você refletisse no mercado financeiro quais são as zonas seguras as zonas de risco a mudança lenta o verniz humano e para a gente poder se preparar previamente para a gente poder batalhar ter uma série e não adianta segurar a tecnologia ela vai acontecer sim ou sim então que sejamos protagonistas não é isso que sejamos nós a romper nós a criar o Fórum Econômico Mundial pessoal também previu isso essa simbiose ele fez uma estatística de como é que estava a relação humano-máquina em vários tipos de tarefa em 2018 e ele pediu para os mais de um milhão de pessoas pelo mundo grandes especialistas empregadores estimarem como vai ser em 2022 como a máquina avança ou seja essa simbiose que nós já vivemos essa simbiose nós estamos aqui usando máquinas para fazer essa web conferência então assim ela só vai se acentuar muito de tudo isso no mundo cogita-se muito bom peraí mas quais são as possíveis soluções disso fala-se muito em reduzir carga de trabalho especialmente na Europa fala-se muito em renda mínima uma alternativa bem keynesiana e renda mínima para quem tiver descapacitado para que a pessoa possa se capacitar nesse novo mundo digital nesse novo mundo que no fundo é um mundo digital tudo isso que nós estamos falando fala-se em remunerar trabalhos centrados no ser humano que hoje são muito mal remunerados ou não remunerados cuidados com idosos cuidados com crianças essas três são muito legais elas são interessantíssimas eu poderia falar horas delas mas elas são dependentes de uma organização maior depende de governo depende de associações pensam-se em renda mínima como é que a gente vai falar em renda mínima quem decide quem tem direito quem decide quem verifica se estão se recapacitando né muito complexo teve até um pronunciamento do ganhador do prêmio Nobel por conta de todo esse covid e tal ele falou assim o que mais me preocupa é o seguinte covid tá tudo bem vai passar mas existe uma outra coisa chamada transformação digital impulsionada fortemente por AI especialmente por AI que pra ele pra nós é onde a gente quer chegar na transformação digital até um poder que é o que nós estamos vendo aqui muito forte de criar monopólios e de de colocar muito emprego em risco e talvez estejamos distraídos com isso foi um vídeo muito interessante dele eu vou inclusive mandar o link pra vocês que eu acho que vale super é uma aula que ele deu né e eu mando o link pra vocês agora pessoal como é ele mesmo falou lá e a gente sabe essas alternativas dependem de governo tal existe uma que só depende de cada um de nós como indivíduos como organização que é o risk killing que é a recapacitação pra esse mundo todo recapacitação para que nós nos mantenhamos cada vez mais relevantes nesse mercado como indivíduos e pra que juntos nós consigamos em organizações e empresas mudar aquele panorama sugerido pela previsto pela PwC que é um panorama ruim pra nós né dá tempo de mudar claro que dá mas a gente precisa correr o IBM Global faz uma pesquisa há nove anos no mundo ele vai perguntar ele estima ele estuda em média quanto tempo uma pessoa precisa treinar por ano pra se risk lá pra tá com as competências atualizadas né é só a quando eu falo risk killing se traduzir skill dá habilidade né mas é que a gente já tá traduzindo o norte-americano já tá usando skill como competência então é mais do que habilidade né é o chá é conhecimento habilidade atitude conhecimento é saber é habilidade é saber fazer e atitude é ir lá e fazer né então é competência né ele estimava IBM Global que há sete anos eram necessários quatro dias de treinamento formal né fora óbvio que a gente já faz informal carrapato aprendizagem com colega etc que é muito vário é quatro dias é hoje terminar uma pesquisa em janeiro de 20 agora antes do covid explodir aqui são necessários 40 dias 40 dias são dois meses úteis né ninguém vai conseguir parar pra ir em treinamentos 40 dias for mais 40 dias por isso que alternativas né o risk killing agora é pra sempre não tem mais essa né não tem mais como ligar o modo aprendizagem desligar o modo aprendizagem agora é sempre né isso é sempre aprendendo é uma solução que a gente mesmo uma das soluções que a gente mesmo criou foi o próprio LIT né o LIT que vocês conhecem bem até pela parceria que nós temos ele parte dessa ideia não tem mais modo aprender modo parar de aprender é aprender no tempo todo é orgânico é fluido é é com um monte de camada de AI para nos ajudar a estudar é o tempo todo porque porque se não for assim é a gente tá com problema porque se o risk killing é absolutamente imperativo e acho que nós já entendemos que ele é não tem como fugir dele é por todo esse cenário que a gente pintou poxa esse tá na nossa mão apesar de ser muito desafiante desafiador tá na nossa mão né é e eu eu gosto muito é do Fórum Econômico Mundial que coloque eu já vou me aproximando no final da minha fala aqui as top 10 competências do futuro que nós deveríamos nos preocupar eu gosto de separar em dois blocos tudo isso aqui é tem um bloco que são ligados diretamente a entender as novas tecnologias né como por exemplo design tecnológico e programação nós estamos falando de pessoal de tecnologia não hein é pra todos é análise e avaliação de sistemas raciocínio né é a pensamento e análise crítica estão muito relacionados com essas novas tecnologias é por isso que o saiu nos jornais no final do ano passado né que uma frase que eu me aproprio muito do Setúbal que ele falou assim achei muito interessante a análise que ele fez ele falou Peter Drucker é o pai da administração né e o Drucker falava que contabilidade é a linguagem universal dos negócios ele quer dizer finanças né contabilidade finanças porque se você não souber ler um relatório financeiro você não toma a decisão o Setúbal falou se vivo o Drucker fosse hoje eu acho que ele diria que temos que ser no mínimo bilíngues precisamos entender dessas finanças do negócio aí e precisamos entender dessas novas tecnologias capitaneadas por AI não digo todos sermos fluentes ele usou mas minimamente letrados o que ele quis dizer não digo todos sermos codificadores de Python de R quem for melhor mas não é isso é entender as capacidades da AI para conseguir criar produtos e serviços que entrem naquele ciclo virtuoso nunca vi um único produto exitoso de AI ser criado que não seja com a junção de dois grupos pessoal de AI com capacidade para customizar o algoritmo e nós de negócio porque eles sabem o que é factível no detalhe nós sabemos o que cria valor como o americano separa é o feasible e o valuable só quando a gente junta esses dois a interseção desses conjuntos é que tem possibilidade de criação de produtos de AI só que para isso nós de negócio precisamos entender minimamente de AI minimamente das suas capacidades que é a fala do Setúbal e essa foi a grande motivação do meu projeto de pós-doutorado de escrever um livro sobre o assunto para pessoas de negócio para a gente fazer um pouquinho mais profundo o que a gente está fazendo nesse webinar é desmistificar para a gente pelo menos entender que o buraco não é tão complexo assim agora se observar bem pessoal as outras competências do futuro criatividade liderança inteligência emocional inovação são exatamente as competências que AI não é capaz de fazer porque são competências relacionadas a criatividade e alta interação social liderança é interação social inovação é criatividade anda junto então assim observa o que eles estão falando precisa desenvolver dois grupos precisa entender minimamente que mundo novo é esse que rompe tantos segmentos com base nessas tecnologias mas digital transformation não tem não é só tecnologia muito pelo contrário ele é uma mudança de negócio ele é uma mudança de mindset ele é uma mudança bastante forte no jeito de fazer negócio usando essas tecnologias agora se AI é a nova energia elétrica não precisamos todos sermos engenheiros eletricistas mas eu acho que precisamos todos entender sermos capazes de entender as capacidades desculpa o pleonasmo aí dessa energia elétrica ela é capaz do que? se eu entender do que ela é capaz é muito mais fácil eu falo por experiência própria pelo que nós fizemos no lead é a hora que você olha você fala assim peraí é só estatística eu também consigo aí agora está as a service não preciso nem codificar muita coisa para começar né então dá né eu acho que essas duas lógicas são interessantíssimas ou para eu ir finalizando o Fórum Econômico Mundial coloca um top skill que não é nenhum desses dez porque ele fala é o guarda-chuva de todos é o seguinte é contra a natureza humana sair da zona de conforto nosso cérebro não foi preparado para isso antropologicamente historicamente a gente foi preparado para economizar energia em tudo a gente tem que economizar energia senão a gente enlouquece então a gente não foi preparado para aprender a aprender o tempo todo para tirar o que eu já sei pô sei tudo de derivativos exóticos é mas talvez é aí muitos derivativos exóticos em um curto espaço de tempo isso significa a gente ter que revisitar algo difícil que a gente já consiga aprender pô isso é contra a natureza humana né só que daí a gente discute muito ok é contra a natureza humana mas aprender a aprender é o skill mais importante para que tudo isso aqui dê certo daqui para frente é então como que a gente faz não temos solução o que a gente sabe é que minimamente estando conscientes disso tudo já é o primeiro passo pô não é legal tá certo não é legal eu colocar em xeque tudo que eu sabia não é legal mas é que é se a gente tiver consciência de que eu sei que não é legal por isso eu vou resistir né é um passo bem importante por isso que o WF o Fórum Econômico Mundial coloca é o aprender a aprender oculto aqui nesse stop term que ele considera o mais importante de todos tá certo é bom dito isso eu vou me aproximando aqui do final pessoal é eu comecei falando um pouquinho de riscos e oportunidades eu gosto de fechar com risco e oportunidade por tudo isso eu acho que a gente pode ter um é um choque de realidade para quem achava que AI estava mais longe para quem achava já que AI estava mais perto conheci um pouco é uma conscientização que os números ajudam a quantificar mas eu gosto muito mais da segunda palavra aqui da palavra oportunidade estamos diante de uma super oportunidade uma oportunidade única de mudar aquela realidade que a PwC previu e de nós como indivíduos nos tornarmos cada vez ou nos mantermos cada vez mais relevantes e eu acho que é reskilling é absolutamente um caminho um caminho importantíssimo é talvez não único mas um caminho importantíssimo e para ir finalizando aqui para cumprir com o meu prazo eu gosto de deixar esses digital digital insights né é é um resumo de tudo que nós falamos é se for falar de AI foca na AI estreita esquece aquela de robôs que tanto nos intrigam que não 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 nos ajuda em nada é se for pensar em AI procure sempre problemas do tipo AB que é o que está pronto que é o que já cria centenas de milhares de dólares tarefas humanas de curto prazo no livro eu faço um capítulo especial para as 12 dicas essenciais para você encontrar um projeto de AI né é claro que é uma delas essa terceira aqui também nunca se fica do ciclo virtuoso da importância de começar rápido mas rápido não significa afobado né rápido significa pensando naquele ciclo e consciência daquele ciclo AI não combina com o moonshot né com projetos enormes que já nascem grandes é da gente buscar sempre pequenos projetos validadores que há é sim assuntos de cientistas da computação da turma de AI mas é também nosso de profissionais de negócio atuando juntos que ficou nítido aí que o risk killing é imperativo e que essa essa simbiose ela é cada vez mais presente ela vai ser cada vez mais presente é no livro eu dedico um capítulo a ondas da AI são quatro ondas por isso que algumas pessoas sentem essas ondas mais mais aqui o calor já a gente já está afogada pela onda principalmente pela onda 1 e 2 e quem está em segmento da onda 3 e 4 né é ver com um pouco mais de tranquilidade parece que AI não chegou lá a gente fala um pouquinho na minha opinião o mercado financeiro está na onda 2 especialmente porque que não é uma onda longíqua é especialmente porque é o mercado financeiro e o securitário tem dois fatores dois chaves para aquele ciclo acontecer tem dado não é isso na verdade é um fator prioritário dado nem que seja por regulador não é isso nem que seja por normativa de bacinha etc a gente é obrigado a guardar dado há muitos e muitos anos então dados disponíveis são um motor importantíssimo para aquele ciclo acontecer e óbvio que foco aí nas competências do futuro e deixo a mensagem final antes de a gente abrir para as perguntas de que no LIT você encontra óbvio que nos últimos três anos que a gente desenvolveu o LIT nós focamos em cursos que desenvolvam as competências do futuro óbvio né então ele já é pensado muito de trás para frente para conseguir desenvolver isso é algo interessante para você minimamente dar uma olhada lá aproveitando toda a parceria né quem é do do colaborador do plural genial é e acho que fica essa sugestão tá bom então eu vou encerrando aqui minha apresentação queria por último só deixar aqui o a capinha do livro para se alguém se interessar tá lá inteligência artificial mitos e verdades fica também o convite muito obrigado pessoal agora eu passo de volta a bola aí para o Venanço para a gente começar um bate-papo muito obrigado aí o Adriano acho que acho que foi bastante esclarecedora a apresentação acho que tem alguém com o microfone aí ligado foi muito muito enriquecedora você fez aí conseguiu fazer várias provocações tanto no âmbito empresarial como no âmbito pessoal e como que essa nova tecnologia tecnologia segundo você a nova eletricidade vai impactar aí o mundo dos negócios e as nossas próprias vidas então acho que foram várias provocações bem interessantes que todo mundo vai poder refletir bastante e já tem aí o material aí para aprofundar mais depois se você puder indicar o link dos cursos no LIT que faz sentido aí o pessoal dar continuidade no aprendizado e ao mesmo tempo quem quiser também comprar o livro aí dele fiquem bastante à vontade então eu queria começar aqui a gente já tem algumas perguntinhas aqui de algum dos participantes eu vou inaugurar aqui para dar tempo das pessoas também continuarem escrevendo vou começar aqui na sua opinião Adriano por que você acha que o Brasil está tão atrasado na adoção aí da inteligência artificial está no mute ah perdão eu discuti muito isso com agora você está me ouvindo né tá eu discuti muito isso com Colômbia ao longo dos dois anos lá e eu eu acho que tem minha conclusão hoje depois de palestrar aí para muitos executivos de alto nível é C-level CEOs inclusive para a base lá de estagiário trainee eu tentei era parte do postdoc conversar com de forma bem transversal nas organizações e eu cheguei a uma conclusão de que é absolutamente desconhecimento tem a ver com não ter ideia do que é AI ou achar que AI está muito longe misturado com a hora que apertar a gente vai só que em AI a hora que apertar a gente vai não funciona porque o ciclo virtuoso precisa começar pequeno e precisa começar logo né então eu sinceramente acredito que é falta de conhecer as capacidades que AI tem porque quando a gente não conhece as capacidades é pressionado né acontece isso com muitas organizações que a gente vê o board pressiona tem que tomar uma decisão o que a gente faz tem que botar AI vamos botar um chatbot então né só que chatbot é AI só que é a menos inteligente das funcionalidades de inteligência artificial e não resolve nada ou se não entrar naquele ciclo virtuoso eu sinto muito falta de entendimento e faz todo sentido AI é muito jovem relativamente jovem né mas eu acho que se a gente conseguir mergulhar no entendimento e tirar o medo de AI por isso que só emendando eu acho que o Covid nos ajudou demais né sempre tem que tentar olhar o lado bom de alguma coisa então assim o Covid fez que a gente tomasse decisões que levariam 10 anos para ser tomadas tomassem dois minutos do tipo ensino das nossos filhos poderem ser online o MEC levaria 100 anos para autorizar a educação EAD para ensino infantil e teve que tomar essa decisão em dois dias e tomou e entre mortos e feridos estamos todos aí eu acho que isso tem um valor inestimável para tirar tirar o medo para tirar o trauma para a gente ver que pô dá para ir dá para mudar status quo então eu acho que passa muito pelo desconhecimento legal e mais uma perguntinha aqui antes da gente passar para as perguntas dos universitários aqui deixa eu ver aqui na sua opinião aqui quais são as maiores barreiras para o uso intenso da inteligência artificial e outras tecnologias emergentes pelas organizações e por startups ou PMEs legal muito bom é bom a maior barreira acho que está conecto com a questão anterior a maior barreira ainda é desconhecimento até sete anos atrás a gente tinha uma outra barreira que era inicialmente para PMEs startups empresas de médio porte essa barreira não existe mais hoje a gente tem AI as a service de graça para você ficar treinando testando com APIs com APIs disponíveis e quando você passar a ser cobrado você passa a ser cobrado por centavos de real por transação por uso então assim AI as a service mesmo então essa essa barreira caiu financeira a gente tinha uma barreira muito pouco tempo atrás que era uma barreira que eu falei ao longo da apresentação de profissionais pô não é fácil não dá para contratar um cara de fronteira para escrever algoritmo cara de Berkeley do MIT custa caro demais pô não tem acesso não precisa mais a barreira caiu também a gente consegue customizar o algoritmo nível de profissional que a gente exige caiu muito né então eu eu vejo que a gente tem uma barreira de novo a barreira vai ser a mesma a barreira de entender as capacidades a hora que a gente entender as capacidades fica hoje a gente no startup não tem outra barreira numa empresa grande eu acho que aquele ciclo combina pouco com empresa grande ciclo virtuoso porque se o projeto tiver que começar pequeno isso não é muito normal empresa enorme isso começar pequeno não vai ter atenção da alta cúpula e se não tiver atenção da alta cúpula e aí vai morrer o projeto então ele não combina projetos pequenos não combinam com a alta cúpula só que projetos enormes não combinam com a AI então essa em grandes organizações eu vejo muito esse limitante além do desconhecimento legal agora eu vou começar aqui com algumas perguntinhas da galera dos participantes tá o nosso head da área de atendimento Bruno Máximo alô Bruno a pergunta é qual empresa brasileira que melhor emprega o AI na sua opinião legal eu vou falar eu vou citar algumas tá pra não ser injusto que eu pude comprovar o iFood emprega muito bem AI o iFood emprega muito muito bem AI a ponto de usar AI pra criar novos produtos o iFood fez um negócio fantástico que na minha opinião eu não vou entrar aqui na parte financeira tá senão a gente vai cair numa seara muito complexa do tipo ah eles tem que ser AI mas não gera caixa toda aquela história mas assim esquecendo isso eles usam AI no CERN a ponto de não só melhorar o próprio app que todo mundo conhece mas também usar aquele ciclo de dados pra criar novos produtos eu tenho uma pizzaria eu vendo 70% das minhas vendas são via iFood ele sabe então que eu vendi 150 pizzas de mussarela no final de semana ele conhece o meu estoque de mussarela ele sabe que na terça vai acabar terça-feira de manhã ou segunda noite ele me oferece mussarela com 15% de desconto e me faz a entrega não tem como não comprar ele antes do covid tava já testando esse produto em São Paulo pra expandir pra todo lado então ele eu acho que ele é um bom exemplo de uso de AI nacional em empresas conhecidas o de impés é outro o de impés é outro a gente tem algumas algumas empresas de do setor securitário especialmente startups que começaram a usar com força a gente tem algumas empresas como eu mencionei iFood de impés etc mas não é tão não é tão não é tão difundido no mercado brasileiro mas nós temos algumas sim e eu poderia citar outras 100 startups que utilizam AI com muita força mas de negócio já mais consolidado que todo mundo conhece eu mencionaria essas duas porque essas duas eu tenho certeza que usa porque existe muito discurso vazio então eu mencionaria essas duas viu Bruno valeu obrigado Adriano mais uma perguntinha aqui da Lília agora quais aplicações você vê para a medicina principalmente para esse momento que estamos vivendo agora sabe se há iniciativas já usando e há mais medicina e pesquisas já sendo aplicadas em algum lugar do mundo como estudos com grupos de infectados e características em comum valeu Lília ótima ótima pergunta Lília bom na medicina o que está mais avançado é na medicina diagnóstica é porque assim AIP está de dado e o setor de medicina diagnóstica passou pelo processo de digitalização para gerar dados digitais antes alguns anos já que vem sendo diagnóstico por imagem e mesmo por acesso por acesso eles têm gerado muito dado e isso vem há 10 anos gerando dado então eles estão muito prontos estão a todo vapor nesse sentido agora existem inúmeras iniciativas né todos os polos de AI do mundo que eu conheço como referência eles estão com projetos usando AI tentando adaptar os algoritmos para por exemplo eu conheci um projeto fantástico canadense eles estão tentando porque produção científica ela é muito dispersa hoje produção científica de fronteira tem muita coisa na Europa muita coisa nos Estados Unidos muita coisa na China tem umas coisas aqui no Brasil é disperso em diferentes journals onde não necessariamente quando você faz uma revisão para escrever o seu 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 estudo não necessariamente você consegue citar estudar todos os outros AI está sendo usado no Canadá por exemplo na Universidade de Montreal para tentar varrer todos esses artigos encontrar similaridades para tentar achar mais velozmente vacina contra o COVID então a gente tem uma infinidade de usos de AI no mundo inteiro tentando relacionar coisas e tem padrões porque lembra é A, B a gente tem que tentar achar os dados de A que levam a pessoa a ter cura ou evitar que pegue então é a cara de AI eles estão trabalhando firmes o que está atrapalhando mais que eu tenho acompanhado com a turma é a desestruturação dos dados os dados muito mais desestruturados nessa seara do que na medicina diagnóstica isso atrapalha um pouquinho legal vamos aqui para a próxima pergunta aqui da nossa PM Camila Rinaldo das vulnerabilidades existentes na IA quais as top 3 que mais preocupam o mercado mundial atualmente boa Camilinha muito boa pergunta uma delas tem tudo a ver com o mercado financeiro que é assim Deep Learning que é a matemática que fez decolar as relações do tipo AB eu fiz um modelinho na minha apresentação de acurácia de 73% para explicar o preço do imóvel Deep Learning é capaz de levar qualquer modelo para próximo de 95% é muita acurácia só que tem um problema os modelos de Deep Learning são tão complexos mas são tão complexos mas são tão complexos que eles são uma caixa preta para nós a gente consegue chegar com modelos de 95% mas a gente não consegue explicar qual foi o raciocínio e isso para o mercado financeiro por exemplo pode ser muito ruim vocês sabem que para o Bacen brasileiro para o Banco Central não adianta você negar o crédito você tem que ser capaz de explicar por que nos modelos então para cumprir lá com a 2008 e os dois suas derivadas você tem que explicar se você não explicar o modelo não é auditável então assim essa caixa preta do Deep Learning que é o que levou a AI a decolar é uma limitação muito forte porque alguns segmentos não aceitam é só negar o crédito né a gente precisa explicar por que por exemplo a gente tem um problema de que AI gera que são exponencialização de vieses AI não cria vieses quer dizer ele pode criar o que ele mais faz é exponencializar quer ver o Google corrigiu isso há uma semana mas se há uma semana atrás você fosse no Google e colocasse assim CEO e pedisse imagens viriam 98% de imagens de homens aí você fala assim mas AI não criou isso porque o mundo de CEOs é majoritariamente masculino ele só está espelhando isso é verdade mas imagina uma jovem de 20 anos que está na faculdade de administração que sonha ser CEO e ela faz essa busca só vem homem aí ela utiliza outros outras ferramentas tecnológicas que vão levando ela a ver que o mundo de CEO é o mundo de homem isso pode desencorajá-la e muito aí você fala assim mas não foi a AI que criou esse vieses não, não foi mas a AI tem um poder de exponencializar o vieses que é uma loucura reconhecimento facial a gente viu N casos de dificuldade de reconhecer faces de pessoas afrodescendentes por quê? porque não foi criado foi criado o algoritmo no Vale do Silício com aquele biotipo padrão é óbvio que não vai funcionar para uma pessoa afrodescendente porque ele não foi treinado por pessoas afrodescendentes ah mas a culpa não é de AI não é mas isso pode disponencializar um vieses indesejado que a gente quer tirar né então essa é uma limitação é um é um tema bastante interessante de de AI que a gente precisa discutir precisa discutir muito né é e claro existem temas filosóficos que esse é o eu gosto menos que é assim né um veículo outono está indo na sua direção se ele seguir reto ele vai atropelar uma pessoa se ele virar para a esquerda ele atropela outras duas na primeira ele não matou ninguém na segunda foi ele que matou virando na primeira pessoa que pulou na frente dele é o que ele deveria fazer quem vai ser responsabilizado poxa isso é um prato cheio para a faculdade de filosofia não é isso ética direito só que assim é eu tem vários jeitos de ver questões éticas como essa o jeito americano que é de discutir isso muito eu acho importante discutir por isso que AI lá não é assunto de cientista da computação é assunto de filósofo de advogados de sociólogos etc todo mundo tem que estar na mesa para discutir e claro tem um jeito chinês de resolver as coisas que ele não quer discutir isso né eu me recordo ter perguntado em Colômbia para um dos maiores especialistas em veículo autônomo do mundo chinês o que ele achava disso a resposta dele foi nós temos mais de um bilhão de pessoas para alimentar essa não está nas nossas preocupações o governo chinês por exemplo está construindo duas cidades com dois níveis de pavimento um normal onde pessoas tratem e um onde só veículos autônomos na dúvida eu divido em dois porque eu não tenho tempo para isso ele fala são dois pontos de vista mas são limitações da AI que a gente precisa discutir de novo só que para discutir né Camila a gente precisa entender o que é AI para entender essas limitações para entender esses viés além óbvio eu vou mencionar por último sem me alongar mais no maior medo do Elon Musk né da Tesla que é a gente utilizar AI para fins bélicos né porque pensa bem se você tem um drone autônomo ele tem uma câmera de reconhecimento facial e ele pode tomar uma decisão e ele tem uma arma e ele pode tomar uma decisão lógica está de sacanagem né encontrar pessoas é para AI com dados é muito mais fácil do que ou seja a gente pode levar uma AI bélica para níveis que eu não sei se a gente gostaria essa também é uma preocupação muito forte para AI só que sinceramente eu acho que no Brasil nós estamos alguns passos para trás a gente primeiro precisa entender o que é AI para conseguir chegar nisso mas só a pergunta Camila foi muito pertinente legal obrigado última perguntinha aqui pessoal a gente tem mais perguntas mas como faltam seis minutos aí para a gente encerrar o nosso tempo né conforme combinado eu vou abrir mais uma perguntinha aqui para o Adriano que é se AI já está sendo projetado ou aplicado no ensino das crianças no Brasil e se sim como é que está isso né tem algum exemplo prático aqui que você pode citar ótimo no Brasil ainda está incipiente bem incipiente com os de criança eu tenho alguns usos que são projetos de escolas que pedem confidencialidade então eu não vou falar o nome delas né mas de projetos muito interessantes inclusive que a gente está junto nessa um deles é de facilitar sobre a maneira a correção de atividades repetitivas inclusive dissertativas para liberar tempo o professor para que ele possa dedicar mais tempo para o que ele deveria fazer de melhor que é dedicar tempo ao aluno de forma empática como a gente já falou ao longo da apresentação é um projeto que está bem avançado com resultados muito bons né e não é AI decidir se o aluno passa ou não passa é AI facilitar o professor na correção de enormes pilhas de prova e ele tem um potencial mesmo sendo dissertativo de ajudar demais eu não vou falar das coisas que a gente usa no LIT porque no LIT a gente usa mas não é para criança né eu conheço um outro projeto que a gente está trabalhando muito forte esse é incrível é inspirado na Amazon Go que consegue entender que você pega um biscoito da prateleira e devolveu e consegue ver para onde você olhou se foi a tabela de calorias ou não e qual foi sua expressão do tipo de culpa de raiva de é para agir a gente tem um projeto fantástico que a gente está fazendo que vai é para o LIT para São Paulo mas envolve crianças tem um parceiro de escola infantil de câmera na sala de aula conseguir pegar expressões dos alunos para com base em suas expressões a expressão é o A o B é o aproveitamento delas para que a gente consiga chegar na frente no auxílio numa criança de algo que ela não está entendendo já que o ensino infantil ele é muito cumulativo é muito comum você pegar uma criança um adolescente com muito problema no primeiro colegial no antigo primeiro colegial quando você vai ver o maior problema dele é porque ele não conseguiu entender direito fração na quarta série isso é muito comum então de uma forma ou de outra é a gente chegar antes nisso além de um terceiro projeto que eu te mencionaria de conseguir usar inteligência artificial para saber o que a criança já capturou e o que ela não capturou isso a gente já faz no LIT é uma extensão para o infantil o que ela capturou o que ela não capturou de determinado tema para a gente seguir para a aprendizagem pelo domínio porque hoje o que molda a aprendizagem de uma criança é o relógio a aula tem 50 minutos nós temos que aprender varal isso nem se ensina varal ainda tem que aprender varal maravilha só que um aluno pode estar arrebentando em varal não precisava daquela aula e outro pode estar atrasadérrimo 50 minutos não é suficiente a gente está utilizando AI para conseguir capturar muito velozmente a compreensão dos alunos em certos temas sem fazer prova para conseguir ter aprendizagem pelo domínio e não pelo relógio são três exemplos de funcionalidade que a gente está trabalhando muito no Brasil e assim se eu fosse falar o que está acontecendo em teste em projetos na China na educação infantil aí a gente precisaria de umas quatro horas e isso vai chegar aqui não é isso de uma forma ou de outra importado ou não é uma revolução maluca o que está acontecendo lá mas temos grandes projetos sim só para fechar a gente tem um empecilho na educação básica a educação básica no Brasil e no mundo não passou pelo processo prévio de digitalização sem digitalização não tem AI então a gente precisa primeiro digitalizar para depois de verdade sair de soluções muito pontuais para ir com mais força no setor como um todo excelente Adriano mais uma vez aí cara queria agradecer a participação e disponibilidade aí para estar participando aqui do Digital Insights da Genial compartilhando com a gente um pouquinho aí sobre o seu conhecimento de AI acho que foi muito proveitoso para todo mundo a gente teve aqui no pico 104 participantes agora a gente está com mais ou menos 61 e respeitando aqui o nosso prazo o nosso tempo a gente vai encerrar hoje mas eu queria pedir para todos os participantes para não esquecerem de mandar o feedback o professor Adriano vai mandar o link ali depois a gente repassa para vocês dos cursos do LIT também eu peço vou pedir para ele mandar o link da onde comprar o livro dele nas livrarias nas livrarias online tá bom que algumas pessoas aqui perguntaram também já está ficando famoso aqui professor Adriano e é isso pessoal acho que até o próximo Digital Insights a gente deve fazer daqui a duas semanas e fiquem ligados aí tá bom um grande abraço boa noite para todo mundo valeu obrigado boa noite a todos foi um prazer obrigado e aí e aí tchau